E aí, rapaziada, resolvi dar um trato no cabelo, cortar o cabelo e olha só, nosso jogador também, tá? Só porque a gente tá na mesma sincronia. É isso, então cortamos o cabelo juntos. Quem mais cortou o cabelo aí nos últimos dias pode comentar, vai. Mas enfim, vamos ao que interessa. Olhando aqui no calendário, temos Newcastle e depois temos Overhampton pela Emirates Gupy. Aqui provavelmente vai ter mais um jogo de Copa marcado e ainda teremos um Burnley. Estamos com o overall 81 e eu vi gente falando, Lucas, foca nas faltas. Inclusive, tem um espaço aqui que eu botei chute colocado pedido pra botar falta, bola parada no caso. Eu vou botar, eu vou botar aqui bola parada. Eu confesso que eu não treinei muito ainda, óbvio, aqui o EA Sports FC pra melhorar as minhas batidas, as minhas cobranças de falta. Ficou mais triste, mas vocês entenderam. Então, assim, eu vou aprendendo com vocês, a gente vai tudo junto. E vamos nos preparar para o jogo contra o Newcastle. Bora fazer o treinamento que a gente tem feito, tá? Não tô mexendo muito no treinamento. E chegamos no nível 25, que é ótimo. Outra coisinha, né? Tem gente pedindo pra eu virar driblador, né? Outro falando assim, Lucas, cadê o Luquinhas driblador? A parada é que no FIFA passado a gente fez um jogador que era bem driblador. Isso aqui eu, mano, queria mais focar aqui na finalização e no passe. Passe nunca foco, eu resolvi fazer isso nesse EA Sports FC. E eu tô gostando, a gente tem dado vários cruzamentos absurdos. A gente tem feito bastante assistência, então acho que vou continuar nessa pegada. Mas é claro, nada me impede aqui de equipar, por exemplo, aqui fintas. Eu teria que ganhar mais um ponto de habilidade, e assim a gente teria 5 estrelas de fintas, o que ajudaria a gente no campo a dar mais dribles. E agora vamos botar aqui, ó, curva e visão. Pra melhorar a nossa visão de jogo e também melhorar um pouco a curva. E deixamos assim. Vou deixar esse em um ponto de habilidade pra depois. E agora vamos lá, hein, time prontinho. Time praticamente todo descansado, bora pegar o Newcastle na nossa casa. E é isso, bola rolando, Chelsea, que vai sair com ela, hein. Stand for Bridge tá como, rapaziada? Lotadinho. Não esquece de deixar aquele likezão, que ajuda muito. E também dá boladinha na série, de modo carreira treinador, que saiu o céu da passada. Eu vou deixar o card pra vocês, tá? Que bolão. Olha o Barcos, bateu o cruzado. Cara, inacreditável, mano. O Chelsea começou a partida muito bem, sufocando. Aí passou um tempinho, só dá-lhe o castro. Os caras meteram uma pressão. E agora eles conseguem marcar. Vem o Chelsea, o que ele vai fazer? Faz o cruzamento, tira. Sterling. Cai cedo. Tá batido, rolaço! É dele! É dele! Ele com um pulo, marca. Olha a batida dele, mano. Ele tá chamando a responsa, é por isso que eu falo. É melhor que tudo na Premier League. Enquanto um não tá conseguindo desempenhar, que era o cara do nosso camisa 11 hoje, o outro brilha. É a melhor dupla da Premier League, velho. Lá vem os caras chegando. Ah, não! Álvares, não! Simplesmente no lance seguinte. O Julian Álvares. Que contratação também do Newcastle, né? Os caras tiraram o Álvares do City. Inacreditável, mano. No lance seguinte. Final de jogo. Cara, que derrota triste, hein? Perdemos em casa, velho. E a gente começou bem o jogo, depois o time tomou um apagão e já era. A gente cumpriu dois objetivos ainda. Só pra vocês terem uma ideia, a gente não fez uma partida ruim, tá? O povo fez uns milagres no começo. E depois que a gente tomou o primeiro gol, o time apagou geral. Bom, pelo menos eu tenho o prêmio de jogador do mês. Vou botar o que importa é o time. Tá? Mais um prêmiozinho importante, individual. Aí, coroando a nossa boa temporada. Agora, mano, que tristeza esse jogo, velho. Namorado mesmo, hein? Deixa eu até ver como ficou a situação da gente na Premier League. A gente tá na segunda posição, o Arsenal tem um jogo a menos e tá na primeira posição. Ou seja, se o Arsenal vencer, vai abrir três pontos de diferença pra gente. A gente segue em primeiro nas assistências na Premier League com 14, mano. Um número realmente bem expressivo, né? De assistências. E aqui, ó. O nosso jogador aí segurando o prêmio de melhor do mês. Não dá tempo de lamentar. A gente vai pegar agora o Swain City. Não, a gente vai pegar o Overhampton, né? A gente eliminou o Swain City na fase 5 da Emirates Cup. E agora, na fase 6, vamos jogar fora de casa. Lembrando que é eliminatórias, né? Perdeu. Dá Deus. Um empatezinho. Vai pros pênaltis, como foi aí no jogo contra o Swain City. A gente tem um treino antes. E vamos lá, né? Vamos fazer o treino. Vamos evoluindo. Vamos ganhando mais pontinhos aqui. Experiência. E também moral com o treinador. Temos aqui algumas coisas pra gastar. Contratar um estilista pessoal. Bora lá, hein? Dá um jeito nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Até tem duas coisas aqui, mas eu não tenho grana pra isso. Seria compra um sistema de som de ponta. Ele deve ser muito de ponta, porque 52 mil euros nisso é um absurdo. E construir uma piscina aí em casa seria interessante também. E o time tá assim, completinho e descansado. Mas vem de uma derrota. E graças a Deus, o Sanches saiu do time. Só pra vocês terem uma ideia, eu prefiro a Tubolo ou a Tubolu, não sei como pronuncia, no gol do que o Sanches. O Sanches é muito o Xemagol. Vamos pro jogo. Então aqui os objetivos. Nota 8 e meio, evitar uma derrota e posse de bola. Qual que eu vou ganhar um bônus? Não dá nota, hein? Pra ter que tirar nota 10, né? Então vamos pegar aqui e evitar uma derrota, vai. E a torcida do Chelsea. Olha lá do lado, mano. Lotando aí, hein? E olha que a gente tá jogando fora de casa. Os caras tão demais. Olha que da hora com as faixinhas, velho. Muito da hora isso. Deu um tapa na frente. O Camisa 3 tá correndo bem, hein? Rapaz, consegui. Cruzamentaço pra ele. Jackson! Gol! Fala dele agora de novo. O Jackson vai carrando a boca de todos. A gente conseguiu uma arrancada linda. O Camisa 3 correu muito. Ele marcou bem. Ele não deixou a gente correr em direção a um gol, né? E a gente faz o cruzamento na medida, velho. O Jackson, olha isso. Domina e faz. O Caicedo tocou. A gente corta. Olha o Jackson. Boa bola pro Jackson. Jackson! Jackson! É dele! É dele! É dele! É dele! GOOOOOOOL! O IMPROVÁVEL JACKSON! Que isso, tô muito feliz, velho. Vocês não têm ideia. Jackson tá jogando muito. E o passe de quem, né? Do cara. Do garçom do time. A gente sai da marcação. E olha que bola, velho. Faz, Jackson. Vem abraços agora, hein? Tenta proteger disputa. Ele adiantado mal. Jackson! Mandou muito! Simana o Capitão 11. Na arrancada. Tem a chance. Tem a chance. No cantinho! Pra fazer o dele! GOOOOOOOL! Pra acabar com o Overhampton. Pra fechar o carexão. Uma viada incrível da zaga do Jackson, hein? E o Jackson fez muito bem, mano. Ele roubou a bola, protegeu. E só empolou pra gente passar correndo. E aí, mano. A gente levou e teve uma calma impressionante pra tirar do goleiro. Acabou-se. Grande vitória do Chelsea. 3x0. Passa pra próxima fase. Jogando muito. É, rapaziada. Seguimos vivassos e bem na Emirates Curve. E o melhor, né? A gente fez ali os bônus. Então a gente ganhou mais experiência. E olha só, mano. Mais um time aqui que apareceu. Que talvez seja o nosso destino. O Napoli, tá? Não tinha aqui o Napoli. Se liga. Tinha aqui o Aston Villa. O Brighton. E o Dortmund. E agora apareceu o Napoli. Então é mais um time que está interessado no futebol do nosso Camisa 11. Lembrando que isso aqui também tem a parada do agente, né? Recomendação dele. Mas se tem a recomendação do agente, é porque ele também já conversou com o Napoli. E o melhor aqui é que a gente já completou quase todos os objetivos, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Falta ali fazer gols. É, de fora da área. Mas a gente também ganharia aí 49 mil. O que vocês acham, hein? Seria um destino interessante? É, e temos uma notícia muito boa. Pensei que ia ter jogo da Copa Marcado ali, mas a gente ficou duas semanas sem jogar. Então assim, deu pra descansar até demais. A gente vai voltar até com preguiça agora pra partida. A gente tem um treino aqui. Vamos fazer o treino. A gente precisa vencer a Premier League. A gente vem de uma derrota chata contra o Newcastle. Inclusive, olhando a classificação, se liga, o Arsenal venceu aquele jogo. O Arsenal tem 58 pontos. E a gente tem que alcançar o Arsenal agora. Tem que torcer pra eles se perderem também e a gente tem que fazer o nosso. E bom, se liga, a gente realmente vai voando nas assistências. 14 assistências contra 7. Tem uma galera com 7 até o ano em concluído ali. Mas a gente tá isolado aqui nas assistências. Já na artilharia, o Wilson é artilheiro. E agora a gente tá na quinta posição com 14 gols. A gente chegou até brigar ali com o Wilson. E agora eles deram uma disparada ali. Mas também não tá muito longe, não. O negócio é o seguinte. Vamos pra cima. Time descansadinho. Dia de vencer. E aqui os objetivos. 8 e meia, nota mínima. Recuperar bola. E interceptação. Caramba, mano. Três ganhos que difícil aqui, hein. Vou tentar fazer o da meta aprimorada qual. Recuperar a bola, vai. E a bola tá rolando, hein. A torcida tá feliz que o Chelsea tá bem. Apesar da derrota contra o Newcastle na rolada passada, o Chelsea vai fazer uma temporada boa, né. Começou mal, mas recuperou bem. E vai aí fazendo uma temporada bem pra hora. Boa bola. Vamos tentar o chute fora da área. E a batida! Bolaço! Só assim pra furar esse goleiro. Uma pancada de fora da área. No finalzinho. Um contra-ataque a gente conseguiu puxar pro meio, né. A marcação dele tava no meio do jogo todo ali. A gente não conseguia ter essa liberdade. E aí, velho, olha só. A gente consegue dar uma adiantada e solta um fuguetaço. Sem chance pro goleiro. Pra gente fazer o gol, a gente tava precisando desse gol, mano. A gente tava pensando, a gente tem que vencer aqui se a gente quer brigar pelo título. Tenta mais uma bola por cima. A gente consegue ganhar. Um minutinho pra acabar. Vai. Colocadinha. Que isso! Que isso! Que isso! Ele deixa pra brilhar o finalzinho do jogo. Esperou o jogo em todo o país. Mais um golaço. A perna esquerda tá calibrada, amigos. A perna esquerda tá perfeita. Olha isso. A gente sai bem. Escapa de novo de fora da área. Olha que curva. Sem chance pro Mourinho que fez uma partidaça. E o Juiz acaba, né. A gente meteu dois gols e acabou o jogo. Os dois últimos lances do jogo. Mano, sensacional, na moral. E agora é secar o Arsenal. A gente tem que secar o Arsenal aí. Pra ver se a gente consegue votar pra ponta. E detalhe. A gente não conseguiu cumprir os outros dois objetivos. Só cumprimos o da nota, né. E se eu tivesse votado que eu ia fazer o da nota. Eu ia ganhar um bônus em cima. Porque a gente conseguiu nota 10 de novo. A notícia boa também é que o Arsenal acabou empatando. Eles ficaram com 59 pontos. Eles empataram o jogo deles. Então aí, melhor pra gente. Seria melhor a derrota. Mas tá tudo bem também com empatezinho. A gente tá chegando mais próximo. E quem tá lá na zona da degola? Vamos ver agora, mano. Luta com o Town. O Nottingham Foss. E o Burnley. A gente tava jogando contra o Burnley. Que era o Lanterna, velho. Quase que a gente não consegue vencer. Se não fosse aqueles dois golaços no final. E bom, não dá tempo de nada, rapaziada. Manchester United. Jogo contra eles. Eles estão na quinta posição. Estão ali brigando pra entrar na zona da Champions League. É um jogo complicado. O jogo vai ser na nossa casa e pior. O Chelsea venceu. O Chelsea venceu e tá com 62. A pressão é nossa. A gente tem que vencer pra ficar na cola do Chelsea. Vamos fazer o treino. Mas vai ser complicado aqui a situação. Já pode esperar um jogo difícil. O time tá um pouco cansado. O jogo é na nossa casa. E vamos ver como é que vai vir com o Manchester United. E começa a partida, hein? Chelsea sai com a bola. Grande clássico. Tentei devolução ainda. Matira, golaço. Gol! O Jackson brilha muito. A tabelinha dos dois foi impressionante. E a finalização dele nem se fala. Fala dele agora. O Jackson tá queimando muito a minha linda. Que batida linda. E que tabela, hein? Ele topou e eu devolvi. Ele foi pro gol. E o Chelsea abre o acabo do passo. Boa bola pro James. Não tá impedindo. O James bateu pro Zado. É mais um. Goool! O Chelsea faz dois logo de cara. Velho, jurava. Jurava. Que tá impedido esses passos. Mas assim, ah, vai tá impedido. Não falava. O James domina a chuta firme. Sem chance pro Onaná. Descanteio. Cruzamento. A cabeçada! Mais uma assistência. Que é isso? É trick de assistências, cara. Aonde a gente vai chegar? Tá maluco. Que cruzamento perfeito. Olha isso, mano. Cruzamento lindo. Ele se posiciona muito bem. Pra fazer seis chances pro Onaná. E aí, ó. Vai jogar muito. Bolão pro James. Lá vem o Chelsea. Jackson. Pode bater cruzado. Jackson! Jackson! 5 mais 1 é 4 a 0. O Manchester United não vai pular a cor da bola. E o Jackson vai fazer o seu nome a cada partida, mano. Olha a jogadaça do Chelsea. Como ele protege, gira e finaliza, velho. Vai acabar o jogo, hein. É o último ataque do jogo. Bruno Fernandes. Vamos ver o que ele vai fazer. Tô com o Rashford. Então, a gente fica com a bola. Protégica, a bolsa. O Chelsea despacha o United. 4 a 0, mano. É time aqui de assistência do homem, tá? Jogou muito. Jogou muito. É, rapaziada. Vitória super importante. A gente fica ali encostadinho do Arsenal ainda. E o Manchester United acaba indo pra sexta posição. Agora, vamos aos números aqui, que é um negócio muito interessante. Se liga. A gente tá com quase 40 participações em gols em 37 jogos. 20 gols marcados e 19 assistências. Mano, é uma temporada primeira absurda. Tipo, jogando muito. As notas estão muito altas. E a gente tá tendo muita participação em gol, que é muito importante. E aí, o outro jogador que tem evoluído muito é o Jackson, né? O Jackson, que era muito contestado, está jogando muita bola. E agora, tem já 13 gols marcados, tá? Um atrás só do NKKU. E detalhe, tem 7 assistências. Também poucas assistências atrás do NKKU. Só pra vocês verem como o Jackson tem evoluído muito. Só que a nota dele é menor ainda. Ele tem 7,37, tirando a parte dos amistosos ali. E o NKKU tem quase 8, tá? Enquanto a gente tem 8,56. Enfim, é uma temporada incrível. Vamos continuar aí com tudo. Só que no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.